Olá, sou Shelly Duval. Bem-vindos ao Teatro dos Contos de Fada. Junte-se a nós para o conto desta noite sobre um belo príncipe e uma bela princesa que descobriram que através da paciência e da ajuda de uma boa fada, os sonhos realmente podem se tornar realidade. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. A Bela Adormecida. Era uma vez, numa terra muito distante, um belo lenhador que trabalhava muito duro. Era eu, quando ouviu o barulho de cavalos. De repente, ele viu um belo príncipe e seu escudeiro um pouco menos belo. Olá, lenhador. E agora? E agora o quê? Apenas e agora, você sabe? E agora? Bom, lenhador. Pedimos desculpas pela intromissão inoportuna. Nós somos dois viajantes cansados que procuram a sombra de sua árvore. O conforto do seu vinho e a diversão dos seus contos. Oh, e agora? Foi o que eu disse. Bem, então, sentem-se e dividam o meu cantil, já que somos todos viajantes. De onde vocês vêm? Para sua informação, viemos de uma terra muito distante. Oh, de fato, temos muitos viajantes de lá. Oh, bom. Você se importa? Oh, desculpe-me. Eu simplesmente adoro esses vinhos caseiros. Sim, é claro. Vocês príncipes são todos iguais. Egoístas, gananciosos. Oh, não. Eu lhe garanto... Esqueça, Lacaio. O que vocês procuram? Bom, meu príncipe está procurando. E o que está procurando é... Uma garota. Uma garota, mas não é uma garota qualquer. Uma garota especial. É bastante excepcional. Uma garota excepcionalmente especial. Bastante. Vocês podem resolver isso depois. Posso continuar minha história? Sim, claro. Por favor. Continue.